Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Acho que é assim que fala, apresentado por mim, Elis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vamos lá Vamos em direção àquele ponto ali Para mais um shrine Não é que eu apertei certo, né? É, ele está certo Vamos lá Aqui para a direita Vamos lá Vamos lá Vamos escalar aqui Vamos lá Escalando Vamos lá Vamos lá Um tabanta Tabanta não Hebra Estão vendo aí, né? Chico, perdi um bocado de vidro Não tem problema Não tem um tempo Para o grupo de carna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um banho gelado Que eu levei Banho geladão Se não merecesse Aí Mereceu Mereceu Esse banho gelado 300 Ups Esse é um banho gelado Que de fato Mereceu E bota banho gelado Nesse Bom, no próximo vídeo Vídeo Eu vou Upar os corações E eu vigor Gente, obrigado Por assistir Deixe o comentário Um abraço Aos cavalheiros Um beijo As damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não tiver inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo